Encaixou muito bem a maior parte da partida, só que o segundo tempo todo mundo viu que a gente merecia um resultado melhor e a gente tentou até o final e nunca vamos parar de tentar. Nossa essência sempre foi essa e não vai mudar momento nenhum do campeonato. Muito bem, o Luciano Naninho passando por aqui, falando conosco. Vamos aqui no Parede também. O Parede fala nesse momento, vamos ouvir. Conversamos no Bechari de um jeito, chegamos e fizemos de outro. Não acertamos a marcação como eu falei, mas no segundo tempo a gente ajustou, que tinha que melhorar. Melhoramos, criamos oportunidades, buscamos o empate, quase tivemos a chance de fazer a virada ali. Porém a gente não venceu dentro de casa, somamos um ponto muito importante e agora temos mais um jogo aí, quinta-feira, para que a gente possa... Vamos aqui com o Caio Dantas, autor do gol do empate. Faltava aquele gol em casa, saiu. Pena que não saiu o gol da vitória, né Caio? É, muito feliz em marcar meu primeiro gol aqui no Oba. Cara, queria ter saído com a vitória hoje aqui, lutamos o tempo todo, é... Acho que não pode reclamar do nosso time de entrega, a gente entregou muito hoje dentro do jogo. Mas enfim, vamos trabalhar, descansar, porque temos mais um jogo muito difícil aqui na quinta e vamos tentar sair com a vitória. Muito obrigado aqui ao Caio Dantas, eu vou saindo aqui agora e aí vamos aguardar mais jogadores deixando o campo de jogo. Henrique, fala conosco, por favor. Avalie o que foi esse empate, luta não faltou, né? Pena que o Vila tomou um gol numa saída de bola errada e aí foi custoso, trabalhoso para buscar esse empate. Henrique, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, na verdade, eu acho que nosso time jogou bem, jogou para frente. A gente propôs o jogo, é... propôs o jogo o jogo inteiro, tentamos buscar o gol a todo momento, mas eu acho que o empate é válido e o importante é a gente ficar pontuando e não deixar de pontuar no campeonato. Muito obrigado aqui ao Henrique Almeida. O Ralf também está passando por aqui e a gente vai ouvir a avaliação dele sobre esse empate um a um com o Havaí. A situação do Havaí não condiz na tabela o que eles representam, né? Então a gente sabe que o jogo era muito difícil hoje, mesmo jogando diante do nosso torcedor, não precisava desses três pontos. Infelizmente não consegui, mesmo saindo atrás do placar, a gente buscou, conseguimos esse empate, porque esse um pontinho vai valer muito a pena na caminhada lá na frente. Muito obrigado aqui ao Ralf, e aí eu vou tentar chegar ali no Rafael Donato, tem uma galera lá com ele, mas a gente vai tentar ouvir aqui o Capitão Colorado. E aí Donatão, o Vila ainda bem que teve força, pelo menos para buscar o empate, já que estava meio complicado, meio embaçado de entrar na zaga do Havaí. A gente sempre tem força, o Vila não desiste, nosso time é muito bem preparado mentalmente para não desistir independente do resultado. Graças a Deus conseguimos o empate, mas fico um pouquinho chateado porque queremos a vitória, mas não podemos lamentar, agradecer a Deus pelo ponto conquistado que poderia ter sido bem pior. Beleza, então não dá nem uma perguntinha, Donatão, rapidinho, é porque assim, os dois, rapidinho Matheus, os dois últimos primeiros tempos do Vila foram um pouco ali complicados e o Vila se acertou no segundo tempo. É ajeitar isso para conseguir uma sequência de vitória? Só a questão nem de ajeitar, a gente já ganhou tantos jogos no início do jogo, né, no início do jogo, mas a gente vai continuar trabalhando forte para no próximo jogo dentro de casa conseguir o resultado possível. Obrigadão, valeu, valeu, Donatão falando conosco, Rafael Donato, capitão Colorado após o empate 1x1 com Havaí a pouco aqui no Anésio Brasileiro, Alvarenga. Sim, meu querido Paulo Massati, microfone emoção do Rádio Brasileiro, um para o Vila, um também...